O governo cancela a companhia NB Atuhalo, instalação semáforo e a capital de lei. O governo cancela a companhia NB Atuhalo, instalação semáforo e a capital de lei. O governo cancela a companhia NB Atuhalo, instalação semáforo e a capital de lei. O governo cancela a companhia NB Atuhalo, instalação semáforo e a capital de lei. O governo cancela a companhia NB Atuhalo, instalação semáforo e a capital de lei. O governo cancela a companhia NB Atuhalo, instalação semáforo e a capital de lei. A companhia NB Atuhalo, instalação semáforo e a capital de lei. A companhia NB Atuhalo, instalação semáforo e a capital de lei.